Olá, nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia. Estamos em Gênesis capítulo 3, falando sobre a queda do homem. E nós vamos falar agora a segunda parte do versículo primeiro de Gênesis capítulo 3, que diz assim, Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Olha, interessante aqui, gente, nós falamos aqui há muito tempo, né, falando que não é o animal em si selváticos ou os animais, não é natural o animal bater papo, conversar, ou pode ser Deus usando os animais por algum objetivo que nós já vimos Deus usar aqui, ou coisas ocultas, e eu preciso entender que seres humanos são capazes de usar essas magias negras, essas coisas ocultas, vamos dizer assim, essas coisas ocultas para enganar o povo. Porque nós vimos aqui que serpentes, a serpente em si, ela é vítima também, nós já falamos bem sobre isso no vídeo anterior, né, mas que ela estava sendo possuída agora por alguém ou por alguma coisa que fez ela sair do seu natural. Porque fez esse animal agora falar, fez esse animal dialogar com um ser humano, um ser racional, bater papo. E isso a gente precisa se preocupar, por quê? Porque nós vimos aqui, que lá em Êxodo, que Deus mandou Moisés ir a faraó para conversar e mostrar o poder de Deus a faraó, e Moisés chamou os seus sábios, as pessoas que estavam ali, e eles fizeram o mesmo milagre. Então isso quer dizer que pode ser que Deus faz as coisas, mas pode ser também que coisas ocultas, parecidas, semelhantes, são feitas também. E aí eu preciso entender, como que eu vou saber se é de Deus ou não? Então, imagina o seguinte, pense comigo, se Deus não tivesse aqui feito lá em faraó, nenhuma, esse milagre, né, esse gostar desse poder através de Arão, a vara de Moisés e de Arão virasse serpente e engolisse as outras serpentes, o povo estaria continuando enganado. Então, você estar num lugar onde está fazendo milagres, fazendo coisas ocultas, a gente tem que pensar, nós somos seres racionais. É de Deus isso? Isso de fato é Deus? Por que que está fazendo? Será que Deus tem necessidade ainda hoje fazer milagres? Deus faz milagres ainda hoje? Pra quê? Qual o objetivo? Por que que Deus fez esse milagre aqui? Agora, nós vimos aqui que esta serpente, diz assim, olha, que era Deus que fez ela, Deus fez a serpente, mas as criaturas que Deus fez, existem coisas ocultas que podem usar as coisas que Deus fez. A serpente aqui era um animal que Deus criou com objetivo, mas ela estava sendo possuída por alguma coisa oculta, que estava fazendo ela agora falar, conversar, a bater ideia, ou bater boca, conversar com um ser que é natural a falar, a conversar, a falar com a sua outra espécie diferente. Preste atenção, eu expliquei pra vocês que cada animal tem o seu instinto, come aquilo que tem que se comer, não deixa de ser aquilo que foi criado pra ser, a cobra jamais vai deixar de ser cobra, cobra vai continuar sendo cobra, não vai deixar de ser outra, não vai ser uma outra coisa, né? Então é importante que se diga que ela tem o seu objetivo de ser, tem o seu objetivo natural de ser. Então, a cobra aqui, ela não foi feita pra dialogar e pra conversar com o homem. Por que que não conversou com Adão antes? Porque não foi feito pra isso, né? Então nós percebemos aqui que tem alguma coisa oculta e esquisita aqui, diferente aqui. E é isso que a gente precisa saber, é que no mundo que nós vivemos, na Terra, existem as coisas criadas, ela tem, pode acontecer coisas de Deus, Deus conduzindo aqui a natureza, mas também tem coisas ocultas, como nós vimos aqui, que os magos de faraó, os bruxos de faraó, fizeram ali os cajados e os bordões também virarem serpentes. Nós vimos aqui, essas coisas acontecerem, então nós precisamos tomar cuidado, porque diz a palavra assim, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selvados, que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, olha, primeira coisa, disse a mulher, conversou com a mulher, bateu papo com a mulher. É normal isso? Isso é de Deus? Claro que não, porque o próprio Deus já vinha falando com eles. Diz a palavra de Deus, vamos continuar lendo aqui esse texto depois, que Deus falava, conversava diariamente com eles. Então Deus não tinha, Deus não queria usar nenhuma criatura para dialogar com o homem, para conversar com o homem, e nenhum homem conversar com os animais, para eles terem pensamentos coordenados, raciocínio. Claro que não tem. E perceba que essa serpente aqui está tendo raciocínio. Ela disse, é assim que Deus disse? Ou seja, ela está raciocinando. É natural isso? Claro que não, porque a serpente não foi criada para esse objetivo. Então tem alguma coisa esquisita aqui, tem alguma coisa oculta aqui, e aí a gente precisa descobrir o que aconteceu aqui. Primeira coisa que a gente já falou aí, é que esse animal não tinha livre-arbítrio, não podia escolher. Aí você vai perceber que existem coisas ocultas que entram em animais, para usar os animais, para falar com voz humana. Olha que interessante. Não fez que Eva usasse linguagem dos animais. A serpente falou voz humana, falou com a mulher. Para a mulher entender, conversou como se fosse um igual, como se fosse da mesma espécie. Não foi Eva que falou a linguagem de animais. É esse animal que foi possuído por algo oculto que passou a falar como seres humanos, como seres semelhantes à imagem e semelhança de Deus. Para enganar esta mulher, para fazer que esta mulher entendesse a forma errônea, a forma errada, a forma equivocada do que Deus disse. Para confundir a cabeça da mulher. Mas eu quero dizer duas coisas para você aqui, que você precisa entender. Primeiro, esta serpente não podia escolher. Ah, eu não vou permitir. Eu vou resistir o diabo e ele vai fugir de mim. Não tinha condições disso. Porque não tem um livre-arbítrio. Porque não tem raciocínio. Isso quer dizer, então, que Satanás, o diabo, o demônio, ele pode usar seres, qualquer coisa, criada por Deus para enganar a semelhança de Deus e a mais semelhança de Deus. Por que a serpente não estava enganando a sua própria espécie? Por que a serpente não estava enganando a outras espécies? Estava enganando a imagem e semelhança de Deus. É porque essa serpente estava sendo possuída por um ser superior a ela. Superior para enganar esta mulher, para fazer que esta mulher pecar-se contra Deus, errar-se contra Deus. porque aqui vai falar sobre a queda do homem. Aí, gente, eu preciso parar um pouco para observar. E disse a mulher, a serpente teve poder para conversar com a mulher. O diabo pode fazer isso hoje? Satanás pode fazer isso hoje? Claro que pode. O diabo pode continuar fazendo o homem errar? Sim. Mas preste atenção em uma coisa. Que é importante você compreender isso. Aqui foi o pecado original. A partir desse momento que o homem e a mulher pecaram aqui, o homem e a mulher e todos os seres humanos vieram então com o vírus. Já todas as pessoas que nascem, diz o salmista que em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, a raça humana já nasceu com o pecado em si. Então, mesmo que o diabo não use mais ninguém para fazer a gente fazer coisas erradas, a nossa própria natureza já tem o vírus do erro. Já somos contaminados pelo pecado. Sendo usado pelo diabo vão fazer coisas absurdas. O diabo pode possuir um ser para fazer coisas absurdas. Porque olha aqui. Porque foi coisa absurda o que aconteceu. O diabo o Satanás entrou na serpente para fazê-la falar. Coisas que eram incapazes de acontecer. Coisas impossíveis de acontecer. Jamais um animal podia falar. A serpente então usou a boca desse animal. Usou o corpo desse animal. Fez desse animal um instrumento para ele mesmo, Satanás, falar. Preste atenção. não foi a serpente que falou. Não foi a serpente em si que falou. Ela era o instrumento. Ela era a caixa. Quem estava por dentro da serpente. A coisa oculta que falava por intermédio da serpente. Não era a serpente que falava em si. Aí há um engano. Aí eu preciso então entender que existe algo neste mundo que nós vivemos oculto, magia oculta que fazem eu olhar para um ser criado por Deus e achar que é ele que está fazendo mal. Não é ele que está fazendo mal. Não é a serpente aqui que está produzindo mal. É algo oculto que está na serpente que está fazendo mal. É algo oculto que está na serpente que está falando. E quem é este? Nós sabemos que é Satanás porque a própria Bíblia fala sobre isso. Lá em Apocalipse vai falar a antiga serpente Satanás. Nós lemos aqui para vocês Apocalipse capítulo Apocalipse capítulo 12 diz assim e foi expulso o grande dragão e a antiga serpente que se chama diabo e Satanás o sedutor de todo mundo. É, está dizendo aqui que foi esta serpente aqui o mal. É o demônio então que usa os animais ou usa os seres humanos. Quando um ser humano está falando algo anormal que não é natural dele que o ser humano num bom raciocínio ele não é capaz de fazer isso eu não tenho que atacar o ser humano eu tenho que saber o que está dentro dele que coisa oculta é esta que está dentro dele que magia oculta é que está dentro dele. então a nossa luta não é contra os animais as coisas criadas por Deus é contra esse ser espiritual oculto que possui o corpo de alguma coisa e fala por essa pessoa ou por esse por esse animal ou por essa peçonha aqui né por esse animal peçonhento então tem gente que está confundindo aí aí está atacando o irmão atacando a irmã atacando o ser humano lá um matou mas o cara matou lá e foi cruel o cara foi usou de algo esquisito o homem foi muito violento foi de uma de uma brutalidade anormal é o homem em si que está ali será que ele não está sendo só o instrumento ele não está sendo dentro dele não está sendo satanás que está usando ele para fazer alguma coisa então a gente confunde muito isso aí a gente começa agora atacar as pessoas atacar os animais até hoje a gente ataca a serpente até hoje a gente chama alguém como venenoso né ah fulano de tal é uma serpente é venenosa a língua dele olha é a serpente venenosa ou a gente fala olha fulano de tal é uma serpente é uma vibro né é fulano de tal é fala demais é tem veneno na sua língua olha a gente tem que tomar cuidado é o que que está por detrás o homem em si tem veneno na língua claro que não claro que não o homem em si não foi feito com veneno na língua é isso que você precisa perceber o veneno veio nesse ato aqui então preste atenção mesmo mesmo que satanás não estivesse usando mais ninguém na face da terra mesmo que satanás não possuísse mais nenhum corpo nenhum ser humano o homem continuaria fazendo mal por quê? porque o primeiro homem aqui foi contaminado então nós chamamos de pecado original todo ser humano agora passou agora a uma desordem no pecado original aqui houve uma desordem que nós vamos continuar lendo você vai perceber melhor por causa desse essa serpente falar que tinha algo oculto aqui fez a mulher a pecar contra Deus fez o homem pecar contra Deus o pecado original surgiu aqui então mesmo que satanás hoje não fizesse mais nada todo ser humano continuava fazendo coisas erradas todos os seres humanos continuavam pecando porque tem gente que acha que a pessoa só peca hoje possuída por satanás não gente para com isso se você não for usado por satanás o homem continua fazendo coisas erradas o homem por si já nasceu com esse vírus de aprontar e fazer coisas erradas surgiu aqui no jardim do Éden é claro que tem alguém que é exageradamente possuído pelo demônio existe ainda outras pessoas que de fato fazem coisas do arco da velha pessoas que saem do seu natural e faz coisas absurdas aí sim se a pessoa está fora da sua consciência ele pode estar sendo possuído por um ser oculto que está da mesma forma sendo usado como foi usada aqui esta serpente para o mal essa serpente foi usada aqui para falar algo que Deus não tinha dito para fazer que a mulher confundisse e a mulher comesse de um fruto proibido que desobedecesse a Deus então qual a finalidade dessas coisas ocultas é distanciar você e eu de Deus mas perceba que ao nascermos nós já estamos desviados de Deus nós já estamos com o vírus do pecado então todo ser humano precisa de Deus por causa disso todo ser humano mesmo que ele não faça mais nada de errado mesmo que ele não é possuído por uma força demoníaca satanás não possui o seu corpo não possui a sua mente ele não satanás não entra na vida dele para fazer coisas absurdas ele continua como um ser pecaminoso por que? porque na origem aqui surgiu o pecado original por isso que nós precisamos de Deus porque mesmo que satanás tivesse sido preso ele não pudesse fazer nada com o homem a gente continuaria fazendo coisas erradas a gente continuaria desviando do caminho de Deus a gente continuaria pecando contra Deus a gente continuaria fazendo mal contra Deus a gente continuaria desobedecendo a Deus porque o que é o pecado o pecado é fumar é beber é prostituir é muito mais do que isso querido tem gente que não bebe não fuma não prostitua tem gente que não fala mal do papai e da mamãe tem gente que obedece papai e mamãe tem gente que tem boas índoles pessoas que ajudam o outro pessoas que não falam palavrões pessoas que não mentem tem pessoas que não praticam mal contra o outro só fazem o bem mas mesmo que essas pessoas fazem o bem ele já nasceu com o vírus do pecado ele já nasceu em pecado e esse pecado que ele nasceu ele já está desviado de Deus ele já está distanciado de Deus por quê? porque a própria palavra de Deus já diz isso a palavra de Deus diz assim todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus ou seja afastados estão da glória de Deus então todo ser humano que nasce já nasce afastado de Deus e onde se originou isso? aqui nesse momento que disse a mulher satanás disse a mulher e ela passou agora a dar ouvido a esse seu oculto e ela por si própria presta atenção a serpente não podia a serpente aqui não podia dizer para satanás não eu não quero que você entre em mim mas a mulher podia dizer para satanás eu não vou comer é diferente porque satanás entrou num ser inconsciente satanás entrou num ser que não tem raciocínio que não tem capacidade de escolha né que são os animais que é essa serpente ela não podia escolher não eu não vou permitir não vou deixar mas satanás não entrou na mulher então entenda o pecado entrou no mundo foi a escolha da mulher a dar ouvido a um ser que não é natural que estava sendo possuído por um ser oculto e tinha condições de não aceitar essa palavra de não aceitar essa sugestão então não foi satanás que fez que colocou na boca de Eva o fruto proibido ela podia dizer assim não porque eu fui ensinada que eu não podia comer disso eu fui ensinada que eu não podia pegar nisso eu fui ensinada que eu não podia alimentar disso eu sou proibida a tocar nisso a serpente não foi direcionada a isso quem foi foi o homem Adão Adão provavelmente falou pra Eva nós vamos falar daqui a pouco sobre isso eu estou dizendo isso pra vocês é porque tem gente que acha se a fulano de tal está sendo possuído pelo diabo independente de ser possuído pelo diabo ou não todos nós estamos condenados à morte independente se nós somos ou não possuídos pelo diabo crente ou não nós estamos condenados a ir pro inferno mesmo que nós não somos possuídos pelo diabo que o diabo não domina o nosso corpo não domina a nossa boca não faz a gente fazer coisas absurdas mesmo que ele não nos possua nós aqui no início todos os seres humanos já foram contaminados independente de qualquer coisa então todos nós já somos desobedientes a Deus então isso me faz raciocinar o que? eu não preciso ser mais possuído pelo diabo pra errar contra Deus eu não preciso mais o diabo não precisa entrar em mim ou entrar em você ou entrar nos seres humanos pra fazer o povo errar contra Deus porque a nossa natureza agora já pecou contra Deus já vivemos num mundo pecaminoso já fazemos uma desordem já desobedecemos a Deus já fomos destituídos da glória de Deus já fomos expulsos da glória de Deus já desobedecemos a Deus toda a raça humana foi contaminada com o pecado talvez você pode dizer mas eu não tenho nada a ver com Eva não você não tem mas você é raça humana a raça humana aqui toda ela toda raça foi contaminada por esse ato aqui toda raça humana agora desviou do caminho de Deus desobedeceu a Deus através desse intermédio aqui dessa desobediência é importante que a gente se diga isso porque às vezes nós que somos crentes que estamos na igreja todos os domínios uma vez por semana ou às vezes até mais vezes na semana estamos fazendo evangelismo estamos pregando a palavra estamos lendo a bíblia outros estão indo ao monte outros estão jejuando outros estão procurando viver uma vida isolada para tentar não pecar não tem jeito meu querido nós já nascemos desobediente a Deus nós já nascemos em pecado em pecado nos concedeu nossa mãe nós já nascemos condenados a ir para o inferno toda a humanidade pode fazer maior bondade pode ser o cara mais legal a mulher mais bacana a pessoa que cuida de todas as pessoas necessitadas pode ser a pessoa melhor neste mundo todos os seres humanos foram contaminados nessa época aqui então não é o que eu faço mais de bom ou de certo que eu vou para o céu não é a forma do que eu faço hoje do que eu faço de certo ou de errado que vai me levar para o inferno ou para o céu para o inferno toda a humanidade já nasce caminhando para lá a forma de não ir para o inferno é só existe um jeito é quando você reconhece que Jesus Cristo ele é o seu único e suficiente salvador você lembra que eu li um texto para vocês aqui em números que diz aqui que Moisés levantou o povo desobedecia a Deus que o povo começou a desobedecer a Deus aqui em números o povo começou a desobedecer a Deus e o que aconteceu Deus mandou a serpente que viesse e ali aquela serpente começou agora a a picar o povo e o povo morria aí Deus falou para Moisés aqui em números capítulo 21 né Deus falou para Moisés olha o povo está fazendo coisas erradas contra não está pecando contra mim está fazendo coisas erradas e Deus mandou a serpente ali no deserto e toda aquela serpente que picava as pessoas morriam então Deus mandou que Moisés agora fizesse uma serpente de bronze e pendurasse numa haste olha o que diz aqui no versículo 8 9 de números capítulo 21 diz o senhor Moisés faz uma serpente abrasadora põe sobre uma haste e será que todo mordido ou picado que a mirar viverá fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma hoste sendo alguém mordido por alguma serpente se olhar para a de bronze sarava olha que interessante a serpente aqui representa essa serpente aqui que foram mordidas que foi mandada por Deus olha foi Deus que mandou foi Deus castigando o povo ela representava essa serpente aqui em Gênesis falando com a mulher representava é uma representação é uma figura de que nós agora já fomos mordido picado por essa serpente e que o que nos espera é a morte como Moisés levantou uma serpente e fez uma serpente que está dizendo que de um ser humano vai vir um vai nascer de um ser humano uma pessoa que não vai pecar e que vai ser pendurado que vai ser crucificado e que se nós olharmos para esse esse que vai ser crucificado que chama Jesus Cristo nós vamos ser salvos é isso que está querendo dizer aqui é um texto mostrando a figura perceba que é a serpente que tem a figura também Jesus está como figurado também como uma serpente está vendo então não é a serpente em si que a gente tem que bater matar e destruir é essa coisa oculta que está ali e entender que a partir desse momento do pecado original não tem nada que eu venha fazer que eu posso me salvar a não ser reconhecer Jesus Cristo como meu único e suficiente salvador mesmo que Satanás não nos possua mesmo que Satanás não faça mais nada contra ninguém toda a humanidade a partir desse momento já está condenada a desobediência a morte porque o que Deus fala que não devia comer do fruto disse o Deus aqui para Adão Adão não coma desse fruto aí de toda a árvore do jardim você pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal dessa não podeis comer Eva estava onde? do lado desta árvore essa serpente estava onde? na árvore do conhecimento do bem e do mal e essa serpente que estava na árvore do bem e do mal estava sendo possuída por uma coisa oculta que começou a falar com a mulher então eu preciso então passar a entender primeiro que eu não vou atacar os animais segundo que eu tenho que perceber que há alguma anormalidade pode ser uma coisa oculta espiritual que eu preciso perceber outra coisa que eu preciso perceber é que independente hoje se tem alguma coisa oculta ou não nós já fomos contaminados nós já vamos morrer nós já fomos destinados a morte porque todos os pecados destruídos estão da glória de Deus Deus olhou do céu para a terra diz a palavra de Deus em Romanos Deus olhou do céu para a terra não viu um justo sequer não existe nenhuma pessoa justa mais toda a bondade que a gente vem a fazer não temos condições de nos livrar por nós próprio desta armadilha que oculta que houve porque a desobediência atacou todo ser humano mas eu quero que você perceba e disse a mulher é assim que Deus disse olha o que eu quero dizer para você é que o diabo sempre vai querer hoje a fazer você a duvidar de Deus mesmo que ele não mesmo que o diabo não faça mais nada como eu já estou dizendo nós sempre vamos desobedecer a Deus nós sempre aqui na terra somos desobedientes a Deus e a forma de então reconciliar com Deus é só através de Jesus Cristo é Jesus que nos que vai nos nos ligar novamente vai nos trazer de volta para Deus é através da morte de Jesus ali na cruz é que nós vamos então ser livre desse vírus que aconteceu aqui por quê? porque nós vamos perceber que aqui houve o pecado original nós vamos perceber que a serpente é uma vítima também e outra coisa que nós vamos perceber aqui é que o mal ele veio de fora para dentro do homem o mal não veio de dentro do homem do próprio homem aqui está dizendo que o mal que o pecado que a desobediência de Deus começou de fora para dentro e agora já está dentro de nós por isso que é importante então a gente colocar Deus dentro de nós por isso que o Espírito Santo agora vive dentro de nós porque só ele dentro de nós que faz a gente então a ser salvo por nós próprios não temos condições e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco porque o nosso vídeo está ficando muito grande muito comprido mas eu quero que você entenda isso disse a mulher uma coisa normal uma coisa sobrenatural a primeira é coisa possuída por um mal um ser possuído por uma coisa oculta para falar com o ser humano normal não foi Deus Deus falava diretamente Deus falava diretamente com Adão e Eva você vai perceber que Deus falava diretamente Deus não usava ninguém nenhum outro ser para falar com o seu povo para falar com Adão e Eva Deus usava aqui ele diretamente quando que surgiu então outro ser falar foi aqui outro ser falar outra espécie falar aqui Deus não usou aqui um animal para falar com o homem Deus não usou aqui uma outra coisa estranha para falar com o homem a primeira coisa que aconteceu aqui Deus tem esse poder claro que tem mas Deus ele fala ele fala direto com o homem ele não precisa usar os animais ele não precisa usar os animais mesmo que o ovo um tempo atrás ele usou uma jumenta mas ali é porque não tinha um outro ser humano o homem não estava entendendo nós vamos depois chegar nesse texto mas eu quero dizer que Deus não tem necessidade Deus ele fala direto com um ser humano quem primeiro procura a usar outras coisas para falar com os seres humanos não foi Deus foi coisas ocultas aí eu preciso me vigiar Deus está usando esta pessoa aqui é Deus de fato que está usando essa pessoa Deus precisa usar alguém ali para falar comigo Deus precisa usar aquela outra coisa estranha ali para falar comigo Deus precisa usar um animal para falar comigo gente aí eu preciso perceber que a primeira coisa que aconteceu aqui Deus falava direto com o homem e que a serpente foi possuída por alguma coisa oculta para falar com a mulher e que fez a mulher errar o alvo pecar contra Deus aí eu vou ter que ter essa consciência de porque Deus fez o homem consciente o racional para não aceitar a mulher podia não aceitar essa conversa dessa serpente a mulher podia falar assim opa para aí não é normal você falar tem alguma coisa errada não dou ouvido e fugir dali ela podia ter feito isso porque ela que é racional o animal podia sim ele ele não tinha poder de fugir dessa coisa oculta mas a mulher podia porque quem é racional diz a palavra de Deus em Tiago que pode pode em Tiago aqui fala que pode se você está dizendo assim ah pastor eu não tenho condições de fugir do diabo o diabo tem mais poder do que eu não gente olha aqui aqui em Tiago aqui fala outra coisa para nós aqui está dizendo que sim que eu tenho que obedecer a Deus dar ouvido a Deus e resistir o diabo e ele vai fugir de nós aqui está dizendo assim em Tiago capítulo 4 versículo 7 sujeitáveis pois portanto a Deus mas resistir o diabo e ele fugirá de você ele vai fugir de vós então se eu resistir o diabo ele foge se eu não resistir ele vai fazer mas eu quero deixar hoje aqui agora nesse segundo vídeo do capítulo primeiro para você pensar uma coisa primeiro não maltrata os animais segundo acha algo estranho quando algo extraordinário algo muito escandaloso acontece para Deus não precisa fazer algo tão estrondoso mais quando Deus fez aqui no passado depois não chega lá a gente precisa entender porque que Deus está fazendo essas coisas segundo quem primeiro fez coisa extraordinária aqui em termos de usar outro ser para falar foi o diabo coisa oculta eu preciso preocupar é coisa oculta epa para aí é uma coisa anormal que está acontecendo ali eu tenho que parar e raciocinar vem cá já eu já vi isso essa história um dia acontecer na raça humana que fez o homem pecar contra Deus quem que é esse aqui esse seu que eu preciso outra coisa eu posso resistir eu posso resistir o diabo o diabo não tem todo o poder na minha vida o diabo não tem todo o poder na sua vida pastor eu não sou crente eu não sou cristão o diabo pode fazer qualquer coisa comigo só se você quiser você é um ser racional mesmo que você não seja um cristão mesmo que você fale assim eu não sou um cristão eu não sou um crente eu não ando nos caminhos de Deus eu não faço a vontade de Deus querido deixa eu te falar uma coisa aqui com muita honestidade nenhum ser humano faz nem crente nem o que está na igreja nem que nem padre nem bispo nem pastor nem pastores ninguém todos nós somos desobedientes a Deus todos nós somos pecadores todos nós estamos com o vírus do pecado todos nós todos seres humanos nenhuma raça humana só faz besteira contra Deus só faz coisa errada contra Deus não é por eu ser pastor ou ser cristão ou servir a Deus que eu deixo de fazer coisas erradas o que me leva a fazer as coisas certas ou o que me leva a procurar fazer as coisas certas não são de mim mesmo é Deus em mim preste atenção todos nós estamos com o vírus do pecado eu já falei aqui se o diabo não fizer mais nada com a humanidade a humanidade continua desviada de Deus se o diabo não aprontar mais nada o homem já está desviado de Deus a única coisa que nos liga em Deus de novo que faz a gente voltar para ligar a Deus de novo a ter o contato com Deus de novo a ter vida novamente é só através de Jesus é ele diz é o próprio Jesus que diz eu sou o caminho a verdade e a vida Jesus que é o caminho a verdade e a vida quando Jesus morreu na cruz sem nenhum pecado sem nenhuma falha ele morreu no meu lugar no seu lugar no nosso lugar aqui trouxe a morte Jesus morreu sem necessidade de precisar morrer Jesus morreu em nosso lugar então quando eu aceito Jesus como único e suficiente salvador então não sou eu que sou salvo por meus méritos não sou eu que sou salvo porque eu sou bom porque eu sou crente porque eu como eu vou para a igreja porque eu entrego o dismo porque eu leio a bíblia porque eu estudo não eu sou salvo porque eu aceitei esse Jesus que morreu lá na cruz como meu único e suficiente salvador ele agora pagou todos os meus pecados ele pagou todos os meus erros então eu sou salvo por intermédio de Jesus não é porque eu deixei de fazer as coisas erradas porque ainda continuo fazendo as coisas erradas evito evito fazer muitas coisas erradas mas ainda eu continuo fazendo coisas erradas ou você acha que eu não peco ou você acha que eu não faço coisas erradas ou você acha que existem seres humanos aqui na terra que nunca e nascem e não fazem coisas erradas não existe nenhum homem a não ser Jesus Cristo que veio e não fez coisas erradas somente o único homem que veio nessa terra e não pecou chama-se Jesus por isso que nós precisamos aceitá-lo porque ele substituiu-nos porque ele morreu em nosso lugar então eu sou salvo eu estou livre desse vírus aqui que aconteceu aqui no jardim do Éden na queda do homem por intermédio a Jesus eu procuro fazer as coisas erradas não porque eu sou uma boa pessoa não porque eu sou um crente não porque eu sou um pastor mas porque esse Jesus mora dentro de mim e eu reconheço ele como meu único suficiente salvador então eu procuro fazer certas as coisas que ele agrada mas mesmo assim às vezes eu piso na bola mas ele fala continua olhando pra mim que você é salvo e é isso eu vou terminar esse texto aqui porque é longo gente aqui tem tantas coisas lindas que a gente precisa ver passeando pela Bíblia é a nossa nova série nós estamos na parte B desse versículo primeiro disse a mulher quem disse a mulher não foi Deus agora Deus falava com a mulher agora era um ser oculto que estava conversando com esta mulher e fez esta mulher toda a humanidade a cair no erro por causa disso aqui de ouvir conversinha que Deus nos abençoe Deus nos ilumine para que nós possamos entender a palavra de Deus e procurar entender e que todos nós somos pecadores e somente Jesus que nos leva para o céu até a próxima fique com Deus e que Deus